Vila Velha acaba de ganhar mais uma loja, mas essa é diferenciada. A burguesa, que já faz sucesso na Ilha de Vitória, levou todo o seu charme e elegância para o município Canela Verde. Confira a inauguração! E hoje o destaque empresarial está no coquetel de uma loja super bacana, que é da Praia do Canto, que agora abre sua filial aqui em Vila Velha. Teria aí uma receita do sucesso? O que vocês fizeram para dar tão certo esse negócio? A receita do sucesso em qualquer negócio é trabalhar muito, se profissionalizar e tentar atender clientes, que o sucesso de qualquer empresa é atender o seu cliente. E Rafael, qual que é o maior diferencial da burguesa? Olha, acho que vem um pouco do nosso conceito, que foi tentar atender uma gama variada de clientes e as mesmas clientes vivenciam situações diferentes e para isso precisam de moda diferente para cada momento. Então, isso aí eu acho que foi muito interessante, desde que a gente concebeu a loja. Quais marcas vocês trabalham? Aqui em Itaparica, nós estamos com exclusividade da África, da Lodi e da Baixiana, que são três marcas cariocas, que vem nessa pegada mesmo de praia, da tendência que a gente está vendo que a galera está gostando muito, né? E você que falou de tendência, o que está em alta nesse verão? A ET, vem com tudo. Pode apostar, ano novo aí, mulherada. Para a noite capixaba. Para a noite capixaba, praia, mais. Vamos nessa. E esse ano, para esse verão, o que voltou na moda é mostrar um pedacinho da barriga, que era brega no verão passado e essa agora é a tendência. Verdade, verdade. Nós temos opções aqui também, do modelo da blusa mais curtinha, que é a tendência agora e que está tendo bastante procura. Nós temos aqui, em Vila Velha, nós temos. E como é que está a questão dos shortinhos, né? Que verão a gente pensa logo em short. Na verdade, short a gente usa o ano inteiro, né? Mulherada põe uma meia, faz uma composição, dá para abusar do short no inverno. Então é um investimento que pode apostar tranquilamente, porque o short você aproveita no verão, no inverno você também usa com tudo tranquilamente. E temos muitas opções também. Burguesa é uma opção ideal para qualquer tipo de pessoa. Ela tem um mix muito variado, ela é casual, ela tem uma pegada bem dia a dia para esse público do estado, bem praia. E ela também tem um mix de produto mais variado para trabalho, para baladinha de noite. Então eu acho a burguesa ideal para qualquer ocasião. Ela é a loja que se encaixa no que você precisa, para o momento que você precisa. Ela é bem ideal para tudo que você busca hoje. A loja é uma loja que atende a diversos públicos, que está sempre antenada com as tendências da moda. Então eu acho que é um privilégio para o público de Vila Velha receber ela aqui na cidade. Parabéns aos proprietários por mais essa loja. Isso mostra quanto a loja burguesa faz sucesso entre as capixabas. Um beijo também para a Bia, que desfilou os lindos modelos. Obrigado. Obrigado.